Fala pessoal, Rock Zero aqui, estamos de volta com mais Tencho 2, e agora nós temos que perseguir o Tatsumara. Confesso que esta está sendo uma das piores fases para jogar, principalmente porque o boss é um pé no saco. O boss é pequeno, é ágil, e causa um dano muito absurdo em você. Olha que ele tem uma bomba de fumaça que é roubado pra caramba. Eu por enquanto ainda não consegui meios de derrotar o boss. Sem ser, é lógico. Diminuindo a dificuldade. Vou colocar até mais Caltropes. Bom, mas o lado bom disso é que ao jogar várias fases eu consegui identificar umas rotas fáceis para se pegar. Ah meu, vai a merda, eu estava guardando a porra da espada que é lento pra caramba. Eu não quero nem saber. Não vai avançar isso ai tudo. Ah meu, você está de zoeira que você parou ali na parede. Ah não, eu não quero brigar. Essa vai ser minha fase speedrun, porque eu estou nervoso agora. Eu não gosto que aquele cara lá na frente me viu. A gente vai ter uns 3 minutos de vídeo né Gui. Meus inscritos vão ficar puto. Fiquei 2 dias sem postar vídeo, eu posso subir de 1 minuto. Mas eu quero sair logo dessa fase, ninguém merece esse mapa. O mapa do capeta esse aqui, do japonês que programou isso. Tava fumado. Agora os caras vão ficar puto mesmo que eu falei que o boss era difícil matar a facilidade. Não vai ficar pôr. Não vai ficar pôr. Me quero. Ah, não, não, ah. Um minuto. Mas não fiquem assim porque eu vou liberar 2 vídeos para compensar isso daqui. Então vão ser dois vídeos no mesmo dia. Até o, até o, até daqui a pouco né pessoal. Porque pra mim vai derrubar um pouco pra renderizar mais Pra vocês vai se passar quase nada Porque vocês já vão começar no outro vídeo Então Fiquem ligados para mais vídeos E aguardem novidades aí Porque eu vou liberar dois vídeos hoje Até o próximo vídeo pessoal Fui